Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui um jogo que é uma versão open beta Chama-se Path of the Asile E vou-vos mostrar aqui um pouco a criação da personagem Ora podemos escolher este que é um Templar Eu lutava, morreu e morreu por Deus e pela ordem Eu teria morado por meus irmãos Templários Cada um E como eles me recompensam a minha pieta, a minha devoção Eles me exilam, para a terra dos malditos, para reclamar Eu sei agora que meus irmãos são apenas as ferramentas de Deus Ele me deu este caminho para caminhar Então eu vou adicionar a minha força, a minha poder e a minha fé É a minha força contra a escuridão para vir E pronto, esta foi a introdução do Templar Vou-vos mostrar agora um Shadow Um trabalho simples, eu disse Eu disse Eu, eu disse Eu... Eu teria deixado a minha boca feita É uma integridade profissional, é chamada Infelizmente, não é algo que meus funcionários acreditavam Eles levantaram uma pieta para um trabalho bem feito Eu peguei, e a próxima coisa que eu sei Eu estou em uma pieta de pieta para o exilio Não é uma perda completa, eu acho Eu acho que Eu sou um guerreiro Eu era nascido para lutar Eu era nascido para lutar Eu crescer para defender a minha tria Agora Eu tenho sido tomado por minha população Estou chiam E exilado por cães que fear a morte A morte é meu irmão Eu não o medo Eu vejo ele Nos olhos dos homens e espíritos que eu matarei Eu sinto ele Eu sinto ele Estou viajando perto de mim Para esta nova terra Esta Rhaeclast Ele me levará para encontrar os Ancestors Quando eu estou pronto E eu não estou pronto Você não pode ter uma vida Não é uma pieta Não é uma pieta Não é uma pieta E não é minha Toda alma tem o direito de vida Eu tenho que viver Como que eles possam Como que eles possam Eu me levarei E um dia Ele me levarei Em volta Não é que os velhos lourdes de Oryeth Me acreditam em tantas coisas Eles me chamam Poacher E Thief Clapam-me em irons E me levam como cargo Em exilio Não importa Eu vou fazer as forças E as montanhas De Rhaeclast Minha nova casa Minha liberdade Minha liberdade E minha bão É tudo que eu preciso Muito bem Agora um Duelist Ele tinha que ir Eu era para que eu Eu era para que eu Estava com essas insultas Com as atitudes Simples porque Deu seu grande birth O Senhor sangu Um cantante Com seis inches de ferro Em sua cabeça Agora eles chamam Me um criminoso Para defender minha honra Eu Eu faço o mesmo Para qualquer pessoa Que me cruzei Eu não me importo Nenhuma Para riqueza Nenhuma Para amigas A duela É tudo que eu preciso Eu talvez Estou em exilio Mas eu vou Carver uma rua De volta a Oriath Uma foe Uma vitória Uma vez Uma fortuna Pode ter me banizado E agora Uma bruxa Uma vitória Uma vitória Os mortos são meus servantes E o medo Serão meu próximo amigo Ok Mandá-lo para trás E eu penso Vou escolher aqui O nosso amigo Shadow Um trabalho simples Que eu disse Silenciar uma grande boca Pegar uma grande peça E ninguém Vai ser o mais Tidinho Excepto por um lado Eu Vamos então Entrar no jogo Cá está Isto é um jogo RPG Ah Ainda não sei muito bem Como isto funciona Mas vamos ver Em questão de gráficos Como isto funciona Mas vamos ver Em questão de gráficos Acho que está Está Muito fixe Está aqui um jogo Do género De Ah Diablo Com muita história Com muita história Não Dizemos que não temos exiles Acho que isso nos faz Os mais felizes O mais felizes Não é Este pobre Chegado por dentro de mim Mas em qualquer caso O 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 To O O O O O O O O E na minha peça... Um barril, não tem que ter nada dentro. Mais aqui, uns bichinhos para matar e uns zombies. Que não dropam nada, infelizmente. Está aqui mais um zombie. Não há nada aqui também. Uma cascata. Nada. O que é isto? Apanhei algo? Estou a ver aqui os granídeos dos bichinhos. Destes aracnídeos. Agora levar um pouco de porrada. Tem de ser. Aqui o zombie todo pimpão. O que é que há aqui mais? Nada. E vem eles. Vamos tentar destruí-los um a um. Está ali já meio dos... Em pé. Vamos andar aqui a campeão. No meio dos zombies. Tem de ser. Tem de ser. É bom não estar morto ainda. Acho que subi de nível. Já vos vou mostrar isto um pouco mais tarde. Assim que me livrar estes zombies todos. Agora sim. Penso que... Não. Está aqui mais um. Vamos então mostrar-vos aqui. Ora. Spell damage. Attack speed. És dos hipóteses que eu tenho para seguir. Critical chance. Vou talvez escolher aqui. Attack speed. Interessa-me um pouco mais. Apply. Tenho um pouco mais de attack speed neste momento. Aqui os barrizinhos. Estou a ver aqui o bardinho. Está aqui um acampamento. Vamos aos zombies. Apanhei aqui mais qualquer coisita. Que já vou cuscar. Vamos então ver aqui no inventário. Foi um vest. Tenho também um staff. E um arco. Now um coisito. Apanhei aqui algo. Vou a andar aqui na praia. Ai e vem um matelão. Aquilhigo. Cá está ele. Matou-me. Acontece meus amigos, acontece. Cá estou, estou aqui. Ele manda-me ir para ali para cima. Vamos então, só ver aqui uma coisa. Não, está tudo morto, está correto. Em questão de gráfico acho que está muito, muito interessante. Para um jogo que ainda é uma Open Beta. Vamos então, penso que futuramente irá estar melhorado. Vou vos deixar também no link da descrição o site onde podem se registrar e fazer o download do jogo. Vocês podem também deixar os vossos comentários e sugestões para próximos jogos que querem ver aqui no canal. Cá está aqui o meu inimigo. Que é grande. Vamos tentar dar aqui uma voltinha. Dá-lhe um. Pétodo, Departado, Departado & lernen os partidos. Agora se acertou-me. Já vem toda a lanteira... Fechou! Graças a Deus! Já estou para aí a meio de vida. Vou meter um bocadinho mais de vida. E agora é assim atacá-lo. Há campeão! Pronto, apanhei as merdinhas dele. Que o bem merece. E temos que continuar. Ora, cá está a nossa faquita. Ora, 14. 14. Undefined. Talvez usar esta. Não, não posso. Esta espada. 3.11. 6%. Talvez com esta. E meter esta nesta mão. Ora, vamos então este arco. 3.10. 5.7. 4.7. Desculpa. Ora, este vest é muito bom. Vou guardá-lo aqui. Mandar este vest para este lado. Isto ele não nos deixa equipar. A não ser que fosse ali. Este mage. Penso que sim. Isto seja então. Para vender. Como podem ver, o nosso dinheiro já está mais ou menos equipado. Aqui temos um capacete. Uma espadinha e uma faquinha. Já vamos mais equipados. Já vamos mais equipados. Abro-nos a porta. Lá em Night's Watch. Lá em Night's Watch. Vamos carregar o mapa. Ora, cá está o nosso personagem. Aqui é o mapa. Nós temos de ir para este objetivo. Ora, as nossas skills. Temos de continuar a subir. Devemos ter aqui... Pronto, exatamente. Temos aqui já... Um sítio onde podemos guardar coisas. Vou meter nesta... As coisas que faço intenções de vender mais tarde. No primeiro, aquilo que me é mais importante. Hora de fechar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reganiúde Inhumane. Devemos nos tornarmos para um pequenos gigantes. E afastado em Oriath. Eu te encaminhei bem. enters a palavra помощe pra dar mais tarde. A madeira não terá esse luxo. Temos de usar para cá. Mas a pena... Não se tow. Salitens. Não sabia que esta NPC era uma vendedora. Vou assim... Salitens. Cá está. Eu aceito tudo. Preciso Itens. O que é que ele me dá aqui? Increase Damage. Por 5%. Custa. Lism Scroll. Já tenho 3. Ora. Não vou querer isso. Talvez um anel. Quanto custa? Morde. Não tenho nada disso. Mais. Increase Damage. Maximum Energy Shield. Maximum Energy Shield. Maximum Energy Shield. Vou mais por Increase Damage. Vamos só ver agora. Aqui este anel. Não. Uma orbe. Um garante. Um ataque. Um ataque. Um ataque. Um ataque. Chega de conversa, nós queremos ir a ação. O que é que este caramelo quer? Select a Reward. Hora escolher uma recompensa. Attack Melee, gosto. Fire Trap Spell não. Vou para Attack Melee, que vou meter talvez o que é? Na espada? Ou no capacete? Na espada. Com certeza, vamos lá então. Purchase Items, o que é que me dás mais? 14, 14 eu tenho meu amigo. Isto é um Shield. Não, o meu boneco não usa muito Shield. Ora, então o que é que eu posso comprar mais aqui para o boneco? Uns chapatinhos pipis. Vou comprar aqui uns chapatinhos pipis para o meu boneco. Goodbye e siga Babingo. Um jogo que está interessante. Estou a gostar. Pode-se dizer que é um jogo que vai-se jogar durante muitas horas. Até nos cansarmos. Vamos então. Para quem gosta do Diablo, é o género de jogo que nós procuramos. Deixe-me mais para aqui. Tenho de subir. Um Chest. Tenho em algo interessante. 14, 14, 14. Igual. Isto aqui, scroll, é dinheiro. Isto está... Está a melhorar. Já não é só zombis. Já temos de limpar aqui uns assassinos também. Mais malta que foi exilada. Isto é um corpo. Não faz absolutamente nada. Vem aí mais malta exilada. Feijou um pouco. Isto está a Agreste. São mais que as mães. Coisinhas boas para nós apanharmos. Para vendermos. O que é que eu posso equipar mais? Umas luvas que acabam de ir a equipadas. Pelo visto que tudo que nós apanharmos... Que não tenhamos nada de equipado. Ele equipa logo. A areia está espetacular. Isto... Eu acho que em questão de gráficos está muito bem conseguido. E o ambiente também. Um Barrel. Vem mais uma gaja. Está lá na terceira. Não há pedras, pai. Se não se foi... Sabe a mandar pedras, pá. Parece ser claro que do Porto. Já foste. Muitas pedrinhas a mandam eles. Isto temos aqui... Escondidinhos. Mais um bocadinho de vida. Os vistos aqui não há mais nada. Que se apanham. Estou aqui um buchinho. Dorma-te a buchinhos. Subimos aqui este... Montinho de areia. E já vem... Os homens das pedras. Isto agora está a ser um bocadinho complicado. Esperar que deixem um ou um. Vamos limpar os cibeles todos. Oi, oi, oi. Isto está, está, está agreste. Ficou assim um pouco agreste agora. Não! 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 Ai! Wop! Vou comer agora! Ei! Ei! Eu vou ficar apaixonada! Cá está a bruxa Temos de limpar do cebo já A cabrona é muito lixada Esfugiu um pouco mais para recuperar um pouco mais de vida Cá está ela A arder Aqui um arcozinho que não chega a apanhar Cá está quase morta Vamos arriscar Não fujas agora Não se pode ter tudo Mas morreu Olha o que interessa Começamos aqui O que é isto? Será um jogador? É um jogador sim Ainda compondo aquele poema sobre você Tarklin! Respirando-lhe! Vou aqui a Nessa Sell Itens O que é que eu vou vender? Oito, oito Vou vender-lhe isto Vender estes pezinhos Este arcozinho Estes pez vou equipá-los Acho que não posso equipá-los Acho que não posso equipá-los Increase cycle Damage Vender isto Vamos então ver se eu consigo equipar estes exato Consigo Vou então aqui Ombud chest Não, tenho tudo Interessava mesmo Vendem mais isto O que é que eu posso comprar aqui à menina? Não me deixo comprar grande coisa Não me deixo comprar grande coisa Vamos então aqui a este Vamos então aqui a este O que é que é um pod de vender que me interesse? Gosto muito mais desta espada Há aqui muita coisa boa Há aqui muita coisa boa Mas Eu penso que vou-me ficar assim Vou puxar para aqui a espada Era bom que eu conseguisse tirar a pedra Exato, consegui 311 411 410 Vou talvez guardar esta aqui Vou com a dupla espada Dá-me a impressão que será mais eficaz Visto, a pedra também sobe de nível Onde estávamos? Estávamos aqui Onde a menina morreu Vou apanhar aqui as coisinhas dela Dá sempre jeito Aqui apanhámos Um arcozinho undefined Que é sempre bom Um escudo Um arcozinho Esta é a nossa foquinha 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 Vai para aqui Tudo organizidinho Que é para-se poder depois Ser mais fácil para vender Cá está Isso de novo O que é que eu vou escolher? Talvez Dexterity Parece-me bem Para que ele possa acertar mais em cheio Dos nossos inimigos Aqui Mais um Focos porcos Nada aqui Aqui mais Umas coisitas boas Vamos ver aqui Vamos ver aqui o mapa Estou próximo dos meus objetivos Oi São mais que as mães Vamos fugir um bocadinho Deixar que os carameles venham Isto está agreste Meus amigos Isto está agreste Meus amigos Isto está um pouco agreste Limpar-des o sep todo Assim sim Somos uns campeões Mais nada para apanhar Não Mais um escudo E mais um staff Agora Vamos fazer philosophy Temos a limpar o seu A eles todos Eu tinha em window Esses bichos acertam-me sempre Aqui não há nada Aqui mais um gajo das pedras Mais os bichinhos Ora, aqui também não há nada, nada para se apanhar, ora, o que apanhamos até então? Ora, este veste, parece que o lugar de super, oi, isto nunca se manda nada fora, deixe-o deixá-lo aqui, limpar os cibeles todos, aqui mais um, mais uma manada deles, deixe-o fugir mais um pouco outra vez. Ora, eu preciso de mais espaço no inventário. Ora, este descuido é bom, bom, bom. Deixa-me ver em que parte nós estamos, estamos perto da outra parte da ilha, vou limpar aqui um bocadinho cedo estes gajos. Mais, mais, mais. Tá limpo. Mais, 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 mais mais Sempre para dar razão Um bocadinho mais de energia Está a só vir mais Zombies Mas vamos poder limpar o pessoal que está vivo Já vem mais uma cabrona que manda fogo Nada, não se encontra na área especial Estamos a limpá-los a todos Eu preciso mais Pockets Eu preciso mais Pockets E já cá voltamos Mais um corpo Mais uma coisinha Vamos então voltar para trás E vender tudo E vender tudo Seja por aqui Vamos vender isto Vamos vender este As coisas Undefined Se calhar é melhor ficarmos com elas Se calhar é melhor ficarmos com elas Vamos ter aqui E as coisinhas todas boas Não acho que tudo pode ser para vender Imaginamente falo nessa Vender estes itens E que que tem aqui de bom para se comprar Olha vejamos Scroll of 29 30 maximum life Still alive are we? Já podemos usar aqui coisas diferentes Talvez um vest diferente E vejam E vejam Estas luvas são 6 Estas são 8 Penso que não vale a pena A espada sim Vale a pena Ora Cá está Cá está Dano Seja esta Cá está Amo 2-handed 8 Vamos então Comprar este Agora sim Estas espadas Vamos guardá-las Será que dá para meter aqui? Dá para meter aqui Também é bom Cá está Sell itens Vamos vender isto E isto Accept Goodbye Ora Ficamos assim Então Digita Cá está E agora vou A campeão novamente E agora vou Ora Vamos então Com a nossa 2-handed sword Pode ser que dê mais dano Pode ser que dê mais dano Cá está Um arco Um arcozinho Agora se bem me lembro Era para aqui para o lado Um staff Aqui estão umas luvinhas Aqui está O vélo Do chest Mais coisinhas boas para apanharmos 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 Tratar destes carameles Isto só com um toque vai lá Pois vistes Demora um bocado de tempo Mas vão lá com um toque apenas Aqui está o molho de zombis que nós matamos há pouco Mais zombis O que é que temos aqui que podemos mandar embora O que é que temos aqui que podemos mandar embora Por enquanto nada Por enquanto nada Vou deixar ficar o escudo Atravessar para este lado O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Eu preciso mais poquets Isto é uma espada Se calhar vale a pena É um punhalzinho Umas luvas, mais luvas, isto convém-se para apanhar, é dinheiro. Mesmo para o meio deles, que é assim que a gente encosta. Eu preciso mais poquets. Vamos então, penso eu, que na direção correta. E entramos agora nesta cidade. Agora sim, está um pouco mais de dia, já dá para ver o nosso personagem um pouco melhor. Andar aqui de ilhas em ilhas. A limpar o sebo a tudo quanto são exilados. E subir de nível. Feitos em bosta. Que é como se quera. Vamos então agora subir o nível, talvez o que? Dexterity novamente. Ou movimento de speed. Não, tenta ser um dexterity. Mais exilados. Que estão-me a fazer folha. Isto é duro. Isto era duro. Opa! O que é que será isto? O que é que será isto? Estes moões parecem ser feitos da água. Estes moões parecem ser feitos da água. Vamos ver o que é que se pode fazer. Eram fáceis. Deixem-se! Estar, está bonito, está. No meio deles a FBA Cartucho. A pessoa sabe mandar pedradas Um arcozinho Mas nós estamos cheios Aqui mais malta da pedrada Marabela da voltinha Mas amigos, assim só passam-me cada vez aqui Sempre para aviar Aqui um Ele dropou Eu preciso mais pedras Opa, tudo que for assim brilhantezinho Dá sempre jeito Mais espacinho para a gente Ora, talvez meter estas coisinhas para aqui Que é para termos mais espacinho Para as nossas coisinhas O arco não da, penso eu Exato Não da Não se pode ter tudo Isto cada vez fica mais fácil matar os monstros Isto já tem quatro coisinhas Apenas uma espadada E vão lá Estou a gostar Oi, 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 oi Já recuperi um bocadinho de energia A nossa esmeralda A nossa esmeralda Subiu um nível Com tanta luta Já subiu mais um nível Com tanta luta Epa, transformou-me em pedra Isso é que não Temos de ter cuidado com este Vou vender tudo Cá estamos então para vender Sendo itens Vai ser tudo vendido Vou deixar só as coisinhas Que me dão impressão São um pouco melhores Esta pode ficar Nunca se sabe quando é que posso precisar de um staff Tudo vendidinho Esta fica, esta fica Tudo fica Tudo fica Pronto Vamos ao nosso chest Onde temos as nossas várias armas Vou trocar este staff Por este Parece ser melhor Esta espadinha vai para aqui Vou continuar a andar Agora Com a minha two handed Por isso não vou querer Isto será para vender Aqui não é nessa Nessa Toma lá mais isto E isto E da caguita Que é que me podes Vender agora Vejamos Cycle damage Creates A portal to town Uma orb Eu acho que tenho uma orb Of transformation E só restaner a mana Não me interessa Mana 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 Não me interessa Me interessa mesmo É dano Mana Ok 3.9 3.9 Não parece-me bem Ah Mas não tenho nenhuma orb Dessas Vamos então escolher mais um De dano De vida Ok Ok Vamos agora aqui Oh nosso O outro Vendedor Que é isto? Um escudo Não Já tem aqui mais coisinhas boas Vamos chegar assim Aqui uma amiga nossa Muito sexy Cá estão eles agora ao perto Aqui a Nessa A maravilhosa Nessa Pessoal Vou ficar por aqui Metam comentários neste vídeo Sugestões para próximos vídeos que gostavam de ver aqui no canal Deixem o gostezinho no vídeo Subscrevam o canal E até a próxima pessoal Fui